Ah meu, acho que eu to em outro time então. Não. Não, ele tava no mesmo time, mano. Ele não tá embaixo, Will. Vai se fuder, mano. Cê é burro. Eita a porra! Meu Deus, tá nas costas, meu Deus! É hardcore, é hardcore, é hardcore. Nossa, é da chota! Ainda bem que cê matou. Por que não dá pra dar deploy no cês? Hardcore, hardcore, hardcore. Cês morreram? Hardcore, hardcore, porque é hardcore, hardcore. Hardcore, 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 não dá. Bert Gui? Opa, um infeliz morreu aqui. Quem será esse insulis? Porra! Puta que pariu, estrangulei o moço, mano. Podia pegar da faca, o cara nem vi, mano. Caramba, tô estuprando aqui, geral. Tô com uma fé, né? Com uma fé, mano. Nossa, nossa, velho. O servidor parou agora, hein? Eita desgraça. Nossa, aí pra vocês também? Não. Hã? Eu fui atirar no cara, o cara fica... Ah, velho. Vai se cober, eu sou bosta. Olha o meu score, mano. Sete barra zero. Seis barra zero. Sei lá, mano. Caralho, que da hora. Olha o meu. Zero barra um. Caralho, onde cê tá, velho? Que eu não consigo dar resposta. Não dá porque é hardcore, mano. Não, mas eu consigo dar nenhum aqui. É. Então, sei lá. Oh, que... Ah, mano. Ah, mano. Sete barra zero, velho. Sai desse esquadrão aí, entre em outros. Tem que ser líder do esquadrão pra dar respawn, mano. Caralho. Ah, velho. Você tá zoando. Como o cara não consegue me matar, velho? Eu não quero jogar isso. Porra, mano. DSV 98, velho. Ai, tiozão, mano. Ô, sai desse esquadrão aí, hein. Ai, cara... Vai logo, Bertolo. Não, mano. Tô ganhando tudo aqui. É, tá. Mas eu preciso de dar respawn aí em cima, caralho. Não precisa não, mano. Ah, não? Então, pera aí, então. Vai lá, mata. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Qual que você quer que eu entre aqui, o quê? Ai, mano. Ai, caralho. Eu já dei respawn. Respawn. Mano, 9 barra zero, mano. 9 barra zero. Caralho. Caralho, revive logo. Não dá, mano. Só dá licença. Tem uma escada. Sei lá quem tá na escada. Tá pagando um boquete pra ele. Tá, tem muito nego aqui, mano. Vamo pra outra torre. Vem, vem, vem. Vem um comigo. Bora. Bora. Vai, vai, vai. O cara tá agachado. Levantou. Vai, meu. Mata logo. Me revive aí. Matei dois. Ai, meu Deus. Cuidado pra não atirar um no outro aí. Fala isso pro seu amigo aí. Ah, mano. Um no 10 barra zero. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Fala ganhando daqui, mano. Ah, mano. Ai, carai. Nossa, que susto. Foi mal aí, galerinha. Não deu pra reviver, não. Tem um nego. Nossa senhora. Meu Deus. Ai. Ai, carai. Reviveram o cara também, mano. Segura o respawn. Segura o respawn. Segura o respawn. Ah, morri. Morri, caralho. Morri, 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 morri. Morri também, velho. Reviver, reviver, reviver. Mano, eu não consegui atirar, velho. Eu não consegui atirar, mano. Acredita? Nossa, mano. 11, 11, 11, 11, 11. Eu vi, mano. Eu não consegui atirar no cara, velho. Eu segurando, mirando nele que ele não... Ou, será...